Bandidos assaltam uma chacra na cidade de São Roque. Toda a família e funcionários foram feitos reféns por mais de duas horas. Ele e Pana Quadrada. Nós estamos na estrada Municipal das Flores, área rural de São Roque. E foi aqui nesse sítio que dois homens armados e encapuzados renderam cerca de seis funcionários e toda a família que estava ali naquela casa. Eles passaram por momentos de terror. De acordo com eles, foram cerca de duas horas e meia. Os bandidos reviraram toda a casa. Eles queriam dinheiro, cheques, objetos e inclusive sofreram ameaças. Quando eu estava dentro de casa, eu dormo cedo. Eu estava dormindo e já chegou, já veio intimando. Já tinha pegado todo mundo. O último foi eu. Não, não. Primeiro me ameaçou bastante, criou pressão. Diz que ia passar faca no pescoço. Estava com a faca de cozinha de casa. E com o revólver e tudo, passava assim no pescoço da menina. O desespero meu foi isso. Depois que eles reviraram toda a casa, a família foi obrigada a ficar trancada no banheiro por cerca de 40 minutos. E os criminosos conseguiram levar daqui um veículo, um computador, um notebook, 5 mil reais em dinheiro e 8 mil reais em cheque. Por enquanto, não há suspeitos. A gente vai conversar agora com o sargento Eliseu. Sargento, como que está o policiamento? Já dá para ter ideia de quem possa ter cometido esse crime? Não, não temos informação, informações nenhuma por enquanto, mas nós estamos intensificando o patrulhamento na área. Tendo em vista que com a chegada do final do ano, as festas, é normal aí o acúmulo de pessoas que alugam chacras para passar o período de festas. E geralmente acabam trazendo pessoas aí e essas pessoas, infelizmente, acabam praticando furtos e roubos na nossa região. Agora, em relação também a essa época, como que fica essa questão? Qual a recomendação que você dá a quem mora em área rural? Em princípio, ficar atento a qualquer movimentação estranha. Se houver alguma movimentação que é anormal à vida do seu cotidiano, é ligar o 90 e chamar aí a viatura para que a gente possa fazer diligência e, quem sabe, até vir aprender os elementos. É, não faz muito tempo que optava por morar no campo, alegava o seguinte, ao afirmar a mudança, né? Estou indo para o meio do mato em busca de tranquilidade, de paz e sossego. Agora, onde é que há par, sossego nesse nosso mundão, né? Se nas propriedades rurais os assaltos estão cada vez mais constantes aqui no nosso interior. E pode ter certeza que são bandidos dali, da região mesmo, que ficam estudando o comportamento dos moradores, analisam, né? A movimentação nessas propriedades. Não é gente de fora, não, porque a gente de fora não tem tempo para ficar ali, né? Marcando touca. É gente que não fica levantando muita suspeita também, né? Diante dos moradores. Ah, eu já vi esse carrinho aqui umas par de vezes circulando por aqui. Deve ser algum comprador de porco. Alguém que vem aqui buscar uns frango caipira. Deve ser. Mas não é bandido que está analisando o comportamento da vizinhança ali na roça, né? Nessas chácaras que já foram... Antes era valorizado barbaridade imóvel rural. Vem caindo o preço por conta disso, né? Vem caindo o preço porque quem vai morar no campo já tem que ir ciente de que a qualquer momento o bandido pode aparecer.